Ora então, estamos no mercado das profissões e neste aqui estamos na barraca dos mini-chefes com a Kuki e a Matilde, que são as chefes de serviço. E começava por perguntar, se calhar, à Matilde, de que forma é que se orienta as crianças para serem mini-chefes. Os mini-chefes podem fazer umas bolachas ou dizer como é que podem enfeitar os queques, que nós fazemos de antemão. Depois podem decorar também as bolachas, mas por causa do Covid nós é que damos as coisinhas para a mão deles. Vejo que dão aqui as diferentes decorações de Natal, correto? Exatamente, algumas feitas, olá, algumas feitas por nós, por exemplo, um pouco colorido, como fui eu que fiz, uma planta más, é feita todos os dias, mais ou menos duas vezes por dia, porque este dia tem tido bastante afluência. Tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Antes dos cupcakeos é feito aqui, o bolacho ainda acabei de fazer agora, estou à espera que ele endureça um pouco mais, o primeiro colorante que é para fazer, para eles poderem pintar quando a bolacha estiver pronta. E aqui na minha cozinha tinha a Eunice e mais alguns pequeninos. Vocês estão todos a gostar? Sim. E o que é que vocês estão a fazer? Bolachas? Bolachas de chocolate? Sim. E o que é que tu escolheste para a tua decoração? Ainda não escolheste? Ainda não escolheste. E tu, a Eunice, o que é que estás? Quais corações? Pega a Eunice também, só a tua mãozinha na mão. Aqui. Ah, claro. E tu, o que é que vais querer fazer? Pronto. Podes meter? Ora, então a Eunice está a meter os seus corações na sua bolacha de coração. Queres fazer um cavalo? Que fúchil isso. Vais aparecer na televisão. Aqui. E mais. Kuki, quer deixar algum apelo para as pessoas aparecerem? Com certeza. Nós estamos sempre aqui todos os dias, das 10 às 7. Só que temos uma hora de almoço, mas normalmente também estamos aqui, não saímos daqui. E a gente espera que toda a gente goste desta nossa iniciativa. Obrigado pelo seu testemunho. Matilde, quer deixar alguma tua palavra? É isso, apareço. Principalmente à semana, que veem poucos meninos. Ao fim de semana, pronto. Então, eu cheio. Mas, numa outra semana, não importa a gente. Ou trago, ou às semanas, ou às vezes. Obrigado pelas declarações à AsmesTV. Obrigado.